Surubim do Chacrinha, Surubim do Boi Carrapeta Ei, Surubim! Aí Renan liga o trezor, que desce Renan Ao trezor Renan, ele desce e monta Babel e Stiburiti Bota pressão, garota, é na ponta do Protetor Aí é pra fazer, valeu! Segundo, Boi, foi embora! Quem tá torcendo aí pelo Valto Xavier, você que tá em casa, é quem apostou em Valto Xavier Aí ele vem se apresentar, o trezor, deixa passar, Carlão, pra lá Deixa correr Aí a Valto Xavier, que é o trezor, vai Carlão, deixa aí pra lá, pra lá Pra lá, deixa passar, amanhã ela quer correr Aí a Valto Xavier, ele monta a Rona Easy Fez a volta na Calda do Boi, já controlou Aí a Praduto, Rona de Easy Aí vai Valto Xavier, segura! Aí vem Dom Diego Toro Aí a D.K. Wilson, que é o trezor, é o D.D.T. Esse é o garanhão, o D.D.T. em setembro, tem leilão, Poço das Pedras Ele que é o trezor, foi, partiu, vai gera Aí dessa D.K. Wilson, é o D.D.T. aí Ele já ganhou aqui, Surubim, no pai dele, no Rick Toro É o homem que fez história em Prima Dona, D.D. Steele V.D. Jailson, fez a volta na Calda do Boi, bota pressão, negão Trabalhamos o ename de pitou, mania de brasileiro Vai, D.Jailson, só mais você É pra fazer, valeu, Major! Aleluia J.G. Serrancha, casa do D.Touro Aí o Carlão, que autorizou, vai lá, volta a via dele, que já passa, para lá A cadera é café, eu vou correr Aí é o Carlão, que le autorizou Vai na Calda do Boi, fez a volta, levanta, meu povo, chega mais Alô, Fred, cadê você? Omeaga, sai e vai Paul, segura! Não Vem montando a Zingarapolo, essa égua que vai estar vendendo embrião agora no leilhão GDL Embrius, égua que vende embrião essa semana, no leilhão joia da raça, com destino estilo por mais de 30 mil, olha a Zingara aí, aí Gera fez a volta na casa depois, Zingarapolo, granja pai e filho, bota a pressão garoto, é pra fazer valer, pra fumaçar protetor, segura, vai Gera! Aproveitamento, mas mostrou o potencial do animal, diferente viu, aí Alex que vem, que é o trezo Alex, essa é a live campeã, essa é a live solidária, ele vem fechando a rodada, deixa aí Renan, agora vai correr, aí vai Renan, o boi já partiu aqui, ele tá em casa, vale que já vier, aí o boi pegou a contramão, deixa aí, vai, mas esse é o boi, deixa correr, levanta a surminha aqui, ele tá em casa, vai, a Paulo Ciberuaio, fez a volta na calda do boi, já controlou, vamos a Paulo Ciberuaio aí, vale que já vier, segura! Valeu, boi! Valeu, boi pra Alex, já vier, segura o BG pra mim, por favor, a gente tem um bom julgamento aí do Carlão, a gente vai aguardar o resultado do boi, pra poder a gente jogar o sinal pra Caruaru! E Renan, vem aí, na Babel e Estil, Buriti! Aí é Renan, ele que autorizou, vai daqui pra lá o Renan, ele fez a volta na calda do boi, já controlou, aí a Fazenda do Sul, Guri, em Vaparaíba, bota a pressão garoto, é pra fazer, valeu! Valeu, boi! Aí é volta, é Xavier, que vem depois, já vem a nega aí, o Salonegão! Aí é volta, é Xavier, que é o Trisor, vai daqui pra lá, ano passado ele foi campeão no carro zero aqui, ó o Ronaise aí, bota a pressão, volta, é Xavier, vai o garoto, eu sou mais você! Aí é Mara Ribeiro Mendes, vai o Ronaise! Valeu, boi! É porque essa tropa tava parada aí, ó o DDT aí, ó o DDT, vem ali, caiu o Selegal, o Trisor! Aí a Fazenda, Poço das Pedras e a Bezerros, ao seu lado vai, Gera, que é montajado, Alamitos, faz a volta, negão! Bota a pressão, é o homem gelado, é o geladeira! Isso, negão, é pra fazer, valeu, garoto! Valeu, boi! Trabalhamos aí, em nome da Pantera, a tricampeã brasileira, Pantera! Ramon Rancho, de Princesa, Isabel Pinto, é a mania de Brasileiro! Rações do Rancho, o Valec, daqui pra lá, o Ara Sonseca, vai aí! Aí a Paulo Zípera, o Aio, ele fez a volta, né, o Dono Boi, bota a pressão, garoto, é pra fumaça, protetor! Olha o boi! Tamo junto, aí, vem o Carlão! Aí o homem que fez a história, enrolando, Jack Mitussolano, aí no que ele montou, ganhou! Ele montou no La Rancho, cheio de La Rancho, desapareceu, mas desapareceu, líder do portal! Aí vai o Carlão, ele faz a volta, ele monta o Mega, olha o Mega Sam aí, é grupo Pimentel Bonito, bota a pressão, Carlão! Boi, pesou no braço e foi, mora! Essa égua, essa semana, vendeu o Embrião aí a 30 mil no leilão, joia da raça! E vai tá vendendo aí no GDL Embrius, Embrião com destino, tio! Aí a Graja Pai Filho, Valgera Guerra, ele fez história aqui nessa pista, em Dom Cheio de Diego, bota a pressão, gera, eu sou mais você! Olha a Zingara Paula aí, é pra fazer, valer, garoto! Valeu, boi! Atenção, nesse momento aqui a gente conclui a rodada aqui, onde o Renan Tobias fez valer, o Walter Xavier também teve aproveitamento, mas desde a Ilso, o Alex e o gera, apenas o Carlão nessa rodada não teve aproveitamento, ok, meu amigo Mayuto? Tava com saudade da vaquejada, agora nós voltamos com tudo! Vamos voltar com tudo, Renan! Aí é o filho do rei TT, Renan, o trezor, ele foi campeão no Dom Touro, é campeão brasileiro, vai aí a Mabel, o estilo bonitinho, deixa passar, mas ó, primeira vez, deixa aí! Aí a Mabel, 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 produto cheio de estilo, irmã e passa a bola! Fazendo do Sul, Gorinha e Vaparaíba, ao seu lado Alex, que é bota, ninfeta, bife, produto, bife, eterno! Aí vai o Renan, faz a volta na calda do boito, acaba pra frente, o Ceará tá com você! Renan, tu tá ligado em casa, bota pressão, garoto! Procura a empresa Quadro Prêmios, esse é a Cine March! Aí a volta é Xavier, ele monta a Rolanda Ize, que é o trezor! Alô, meu povo, você que tá acompanhando em casa, olha ele aí, o Val Xavier, vai, Carlão, deixa passar! Alô, Israel Ribeiro, bora, primeira vez! Olha o Rolanda Ize aí, Thiago Danta! Aí a genética do Imortal, Rolanda Ize, ele fez a volta na calda do boito, controlou! Aí a volta é Xavier, paraibano de um buzeiro! Ara Ribeiro Mendes, olha o Rolanda Ize aí! Olha o boito! Aí se apresenta o corredor, a AD Gailson, vai, vem aí! Aí o AD Gailson, ele caiu o trezor, AD Gailson, ele monta a DDT em setembro, tem leilhão, fazendo a Poço das Pedras, ele montou a DDT, é produto, o Henrique Douro, ele fez história em seu pai, Henrique Douro, AD Gailson, bota a pressão, é o homem de um braço de ferro, aí isso, o Negão, é pra fazer, valer, Valdão Diego Douro! Valeu, oi! E agora passa a cela do Carlão, é o grupo Pimentel Bonito, ele já utilizou! Aí a Carlão, ele já utilizou o homem que fez história, enrolando Jack, em Mito, solando, vai, Carlão, ainda dá tempo, o garoto controla, fez a volta na ponta do protetor, bota a pressão, Carlão, é pra fazer, valer, vai, Carlão! A Cátria é filha de Tangará! Valeu, oi! Em breve, produto da Zingara Polo lá! Aí a gera que vem, legal, trisou, gera, o boi bateu na contramão, deixa passar, vale, aí a gera que vai descendo, em nome de Pitú, mania de brasileiro, ração de rancho, central de adubo, bota a pressão, gera, eu sou mais, você vai, Zingara Polo, é pra fazer, valer, segura, segura, desou demais, foi embora! Zero! Portal, vaquejada, campeonato, vai, DJ! Aí o Apolo Cífero Aio vai fechando a rodada, quem é destruir, tá torcendo por você, Alex! Bota a pressão, garoto, sou mais você, Apolo Cífero Aio, olha ele aí, é pra fazer, valer, topou e foi embora! Zero! O Renan até agora fez dois bois, o Valto Xavier fez três bois, a Dejaílson tá com três bois, o Alex Xavier fez dois, Carlão apenas um boi, e o Geraguerra um boi. Na próxima rodada, quando acabar a rodada, a gente já vai trazer aqueles que vão pra disputa final. Aí o Renan que vem, se apresenta agora, começa a rodada do quarto boi, aí ele que foi campeão brasileiro, montando o Doutor, ele que esse ano vem aí montando a Mabel e o Estil, Bonitia, fazendo no sul, gole, hein, vem a Paraíba! Aí a Fladu, tô cheio de Estil e mãe, Barza Polo, que é a Mabel, deixa ele ir pra correr! Aí a Mabelzinha, e aí, Magó, deixa ele passar! Aí Alex, que monta a Fladu, Tobir, vai até ano ali, aí desce o Renan, faz a volta na calda do boi, não pode errar, aí se perder vai embora! Bota a pressão na ponta do protetor, é pra fazer valer, garoto! Valeu, boa, hein? Ele chega na final com geral de três bois, aqui, Magó, ele obteve três bois no geral. Carlão, ao seu lado, vai DJ! Aí o Valde Xavier, legal, trisou! Autrisou, volta, é Xavier! Aí vai daqui pra lá, o Zou, mas você! É de um buzeiro, ele é paraibano! Fez a volta na calda do boi, bota a pressão, volta, é Xavier! Oh, Rona Easy, é pra fazer valer, garoto! Valeu, boa, hein? Dessa forma aí, parabéns ao Valde Xavier, é o primeiro finalista que vai pra grande final aqui, viu? Aí, André Gailson, pai, você se apresenta, vem aí, voltando, Dom Diego Touro! Se colocar o boi, tem 100% de aproveitamento, tá pagando em final. O gera montajado, ela mita o Varder Gailson. Eu sou mais você, ele fez a história do pai desse cavalo, do Rick Touro. Agora é a vez de escrever a história do DTT. Alô, Bruno Muniz! Em setembro tem leilão fazendo a poço das pedras, Varder Gailson! Valeu, boa, hein? Diferenciado, viu? O homem do braço de ferro, geral dele. Bota, boa, hein? Dos grandes caras aí que vêm lutando pra que a gente volte logo a nossa vaquejada. Presidente do PAPB. Aí vai o Carlão, vai montando o Megazan, vai, Carlão! Aí é o Carlão, quem vai descendo, Carlão, trabalha, Carlão. Olha o Megazan aí, deixa abraço ao grande presidente, Bel, Alô, Bel! Olha o Carlão aí, fez a volta na calda do Boi, vai o Megazan! Bota a pressão, garoto! Valeu, boa, hein? Aí é o Gerard aqui, vem cá, Vendê, caiu-se, ele cai o Tresor. Aí vem cá, Vendê, caiu-se, o Tresor, o Boi partiu, trabalha, vai do Boi. Vai montando assim, cara, bolo, faz a volta aqui, ela vai na calda do Boi, controla, desce, aí é o Boi. Olha o Boi, perna a boca, ele chama na mão direita, o Boi desequilíbrio, cai! Valeu, Boi! Égua diferenciada, viu? O Gerard também se despede da prova, mas ele conseguiu fazer valer dois bois. Pitu Mania de Brasileiro, ações do Rancho, o Organac, Aras 3E, a JGC Ranch. Aí dessa Alex Xavier, faz a volta na calda do Boi, ele monta a palma do Silvio, Maio. Aí é o Aras Fonseca, vai, Alex Xavier, segura, Alex Xavier! Zero! Sem aproveitamento, Maílton, dessa forma o Alex se despede também com dois bois. Parabéns, Alex, pela sua performance. E nós temos dois finalistas aqui em Surubim, viu? Valto Xavier no Ronaís e Adê Gailson no DDT.